A cruz tão bonita, no altar de São João, eu e não há dela estar, bonita e contenta, a rosa embutou. Oh, que linda bomba branca, e que está em mim, que lhe pomai quem me der a ser, e para lhe poder falar, e falar-lhe, que linda bomba branca, que linda bomba branca, que linda bomba branca, Amém.